Música Música Essa é a hora da sofrência do coronel apaixonado Olha onde eu vim parar Mais uma vez o coração jamais foi mal pela pessoa errada Mas como eu ia imaginar Que no lugar do coração da princesina não existia nada Você, 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 você Quer ter que em seguida, espera mais do outro e tudo aí Que no lugar do coração da princesina não existia nada O amor que eu sinto por você Nada disso, você, eu deve entender O teu jogo, eu sei jogar para o pato banhar Porque você não sabe o sentido de amar O amor que eu sinto por você Nada disso, você, eu deve entender O teu jogo, eu sei jogar para o pato banhar Por que você não sabe o sentido de amar? Eu acho que sim Eu acho que sim Vamos estudar O amor que eu sinto de você A raiz não você deve entender O meu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Por que você não sabe o sentido de amar? Você A raiz não você deve entender O meu jogo eu sei jogar Mas nunca vou ganhar Por que você não sabe o sentido de amar? Por que você não sabe o sentido de amar? Por que você não sabe o sentido de amar? Por que você não sabe o sentido de amar? Por que você não sabe o sentido de amar? Por que você não sabe o sentido de amar? Por que você não sabe o sentido de amar? Por que você não sabe o sentido de amar? Por que você não sabe o sentido de amar? Amor, e parabéns pra você que me fez entender Que minha paixada lá é você Obrigado por demonstrar o que fez a roupa E parabéns pra você que me fez entender Que minha paixada lá é você Obrigado por demonstrar o que fez a roupa Amor, e parabéns pra você. Uh, uh, uh Recapende brosso Amor, e parabéns pra você chaptersa do amor Seu coração, bebeu ser de quem Se o coração há mais dança Tô aqui do meu lado, me livra aqui Me invade, não, amor Mas vamos conseguir aí Essa parte aqui Amor E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão é você Obrigado O meu abraço Esse é o meu lado E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado O meu abraço Esse é o meu lado E parabéns pra você Que me fez entender Que minha paixão não é você Obrigado Até para você Quer mais stable Porque minha paixão não é você E parabéns pra você Que minha paixão não é você Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah ah Ah, 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 ah değil Ô primeiro Seu colega, olha Não quero você ir pra mim pra mim não Por quê? Você nem tá noit nonco Não vai comer pro mim não Eu quero pra mim não Eu sou o cara do seu nome, meu irmão, eu quero ver você cantando Pô, eu estou o cara do seu nome, meu irmão, eu quero ver você cantando Vida por rio, eu estou o cara do meu, meu irmão, eu quero ver você cantando Só escondidão, eu quero ver você cantando Só escondidão, eu quero ver você cantando Fala! 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 O que eu fiz no jet, tá em uma loucaça, tem que ir lá na casa Tem que ir no céu de gás, tá doente de peixe, tá doente de peixe O que eu fiz no jet, tá doente de peixe, tá doente de peixe O que eu fiz no jet, tá doente de peixe, tá doente de peixe O que eu fiz no jet, tá doente de peixe, tá doente de peixe O que eu fiz no jet, tá doente de peixe, tá doente de peixe O que eu fiz no jet, tá doente de peixe O que eu fiz no jet, tá doente de peixe O que eu fiz no jet, tá doente de peixe O que eu fiz no jet, tá doente de peixe O que eu fiz no jet, tá doente de peixe O que eu fiz no jet, tá doente de peixe O que eu fiz no jet, tá doente de peixe O que eu fiz no jet, tá doente de peixe É isso aí que está apaixonado, né? É só diga, só que tá no bem Autoridade é pra viver, não pode viver Sem ninguém, só pode ir acabar com o incêndio O que é que tem o café Tem que falar o nome que alguém me se fez Hoje eu morre sem querer criar sua roupa Não se aproveitar quando estava louca Até se pensar, me tira pra cantar Tchau, tchau A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL